Oi meus amores! E aí nega, como é que tá? Então vamos dar início a mais um tutorial para aumentar os nossos lábios e eu começo hidratando meu lábio para tirar toda aquela pele sequinha, sabe? Vale também fazer uma esfoliação se você tem muita pele soltinha no lábio. Então eu espalhei com o dedo, agora eu venho neutralizando a cor do lábio no caso apagando e tudo que tu for aumentar no lábio, tu tem que sempre passar a base que daí apaga que daí tu pode desenhar o teu lábio do jeito que tu quiser. E eu venho passando uma sombra, um contorno na verdade de rosto abaixo para dar um sombreadinho, aumentar o sombreado do lábio, sabe? Para dar a impressão de maior. E em cima eu passo bem levinho, porque eu gosto mais de passar o iluminador mas tem gente que gosta de pesar, mas eu gosto de passar o iluminador. Lembrando que tudo que tu escurece tu afunda e tudo que tu ilumina vem para frente, então a gente já percebeu que vem um pouquinho para frente a parte de cima do lábio, sabe? E aí eu venho com um batom cremoso, na verdade ele é opaco e eu vou usar batom líquido e batom cremoso aqui para dar os exemplos para vocês. E eu começo aplicando como as pessoas aplicam, dentro do limite do lábio, tá vendo? Aquela pelezinha que a gente tem as pessoas normalmente passam ali, ó, um pouquinho abaixo, pintando, enfim, ó, e elas aplicam ali mas para o lábio aumentar um pouquinho, tu tem que ir até essa bordinha, sabe? Tem que subir um pouquinho, ó, então tu pode fazer esse biquinho ali que ele ajuda, ó então tu vai todo o teu limite ali e pinta dentro, ó e eu fiz a metade um lado normal e a metade, a outra metade subindo o limite, ó para mostrar a diferença para vocês, sabe? Não sobe tanto também, para não dar tanta diferença assim mas aquele limitezinho, ele já dá uma diferença, acho que fica bem bonito, tá vendo? a diferença de um lado para o outro, ó Então, nossa, eu acho que eu sempre faço esse truque de aumentar o lábio então eu acho que muda muito, eu acho, eu adoro aumentar o lábio, gente Então agora eu vim aumentando todo o lábio, né? Óbvio, para não ficar só com a metade, né? E assim, tu pode adaptando na cor que tu quiser, ó Ai, eu achei lindo, gente, olha a diferença O que vocês acharam? Esse é o batom Nude Passione da Mary Kay, tá, gente? E também o gloss, gente, ele ajuda muito a aumentar o lábio Nossa, ele ajuda muito Então se tu passar só o gloss também ajuda bastante Eu passei um gloss bem baratinho mesmo Eu trouxe para mostrar a diferença para vocês Agora eu venho com o batom líquido aumentando o lábio Esse é um vermelho, é o Red Seating da Mary Kay E eu começo aplicando o mesmo passinho que a gente fez no outro também Aplico em cima, bem acima da bordinha Só isso tem que ter um pouquinho mais de cuidado para não borrar, ó Então eu já dou diquinhas de como aplicar o batom, tá vendo? Eu vou todo aquele limite até o batom mais escuro, dá para ver mais, ó Tá vendo que eu vou bem? E nessa partezinha aqui, ó, tá vendo aquela carninha ali, ó? Nessa dobrinha do lábio, é bom tu sempre passar Porque ele ajuda também a aumentar, olha Eu venho espalhando porque esse batom é um pouquinho grosso, tá gente? Então ele espalha super bem quando eu vou juntando os lábios Agora, gente, como o batom escuro marca mais Eu venho tirando os borrinhos com o psalinho Vem de gato pequeno de corretivo, sabe? Eu adoro ele para tirar os borrinhos Tu pode usar cotonete também Mas eu acho que esse aí ele tira bem nos cantinhos, assim Eu adoro e eu indico muito Ah, e uma dica para não borrar o dente, gente Eu tô fazendo isso Ah, eu adoro essa dica, eu sempre ensino Ela é bem velha, mas eu sempre ensino E eu também gosto de clarear o centro do lábio, gente Porque ele aumenta muito Então eu passo um pouquinho de base ali, ó Ele dá uma diferencinha daquele... Como é que se diz mesmo? Não sei, aquela cor bem bonita, sabe, gente? Que fica clarinha e depois mais escurinha nas bordas E eu acho que aumentou bem mais também Olha, gente, que trucão Então, nega Esse foi o tutorial de hoje Eu espero muito que vocês tenham gostado Se essas dicas te ajudaram, não esquece de avaliar para mim Se inscreve no canal se tu não é inscrito Para saber de mais dicas como essa Então era isso Um beijo E até a próxima Tchau Tchau Tchau